Nona Copa Futsal Retirolandense. Oferecimento, Prefeitura Municipal de Retirolândia. Governo de um novo caminho. Mala Preta, o ingresso do Bahia, não importa. Importante foram três pontos somados e a equipe está no páreo. Explicar essa grande vitória. Fruto do trabalho, né? A gente trabalhou a semana todinha nos bastidores, por debaixo dos panos, atrás do jogador, conseguimos, graças a Deus. E Nelson de Mala Preta, quem veio para o jogo, viu. O jogo foi pau a pau. Se fosse Mala Preta, ele ia gastar com gente de fora? Eu não gostaria. Aqui nós ganhamos dentro de campo, mérito nosso. Será que vamos ter um mérito nosso para quem ganhou o jogo? Nós para três anos sem ganhar ganho, é o que os caras que deu? Nós ganhamos dentro de campo e trabalhamos para isso. Agora que venha, por cima. E o goleiro gel, né? O senhor deu uma chance, pegou bem e fez até gol. Merece, mereceu. Está no grupo da gente do começo e a gente vai trabalhar agora, se Deus quiser, a semana, até sexta-feira que o jogo é sexta. E daqui para lá vai surgir surpresa. Qual eu não sei, mas vai ter, se Deus quiser. Um recado para a equipe do Pocinho? Não, a gente vai encarar de igual para igual. Nós não podemos ter medo de ninguém. Se nós precisarmos de um objetivo, temos que partir para cima. E foi o que nós fizemos hoje. Telespectadores que assistem a esse programa da Supapa Esporte, antes de mais nada, eu quero te parabenizar, Val, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo aqui, que chega a incomodar algumas pessoas. Mas estamos juntos e vamos continuar juntos. Mandar um recado aqui para aqueles que torceram contra o evento, achando que não ia acontecer. Como falou o Valgares na primeira reportagem, caiu do cavalo. O campeonato é sucesso. Estamos hoje aqui. Na próxima semana é a última rodada, faltando apenas dois jogos e nada definido. Apenas a equipe e os rodados estão garantidos e classificados. Os outros todos dependem da última rodada. Então, campeonato maravilhoso. Ontem tivemos um jogo aqui digno do campeonato de futsal retirolandense, que querendo ou não, é a capital do futsal, Retirolândia. E eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer ao meu prefeito, doutor André, estamos juntos sempre. Com certeza vai ser mais um campeonato com sucesso. E vamos continuar sempre fazendo esporte para o povo do nosso município, porque o povo do nosso município merece e gosta e é apaixonado pelo futsal.